Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores, tudo bem com você? Eu espero muito que sim! Hoje eu estou muito feliz, pois eu vim aqui mostrar para vocês uma pequena comprinha que eu fiz para a minha coleção de suculenta. Lembrando que todas essas suculentas que eu vou mostrar para vocês agora, nenhuma delas eu tinha na minha coleção. A primeira delas que eu comprei é a calanchoe tomentosa, a famosa orelha de gato. Eu acho ela muito linda com essas manchinhas na borda, eu ainda não tinha ela, porém eu achava muito linda e agora finalmente eu consegui. A outra que eu comprei é a crássula perforata, essa também eu acho muito linda, porém eu também não tinha ela e graças a Deus eu consegui comprá-la. A outra que eu comprei é a seda madolfi, muitas pessoas já tem ela, mas eu não tinha e eu acho ela muito linda. E a última que eu comprei, pessoal, essa é a queveria nodulosa. Eu acho ela muito linda com essas manchas avermelhadas que ela tem. Olha que linda que ela é! Vocês gostaram? Eu espero que sim! Bom, pessoal, e vocês lembram também dos vasinhos de coco que eu fiz junto com o meu esposo? Pois bem, eu não me esqueci do vídeo que eu prometi a vocês. Eu vou estar mostrando o vídeo dos vasinhos de coco para vocês. Essas suculentas que eu comprei é para colocar naqueles vasinhos. Então, esperem que amanhã, domingo de manhã, eu vou estar publicando o vídeo dos vasinhos de coco para vocês com essas suculentas plantadas nele. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Pois todos os dias tem vídeos novos de flores. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!